e hoje quero passar uma receita muito boa para vocês purê de patatinha, vocês vão dizer assim nossa eu já sei fazer só que o tempero que eu faço por purê vocês não fazem ideia que delícia vou ligar o fogo ali da panela ó vou começar colocar manteiga ou margarina a gordura que vocês preferirem uma colher uma colher isso mesmo aqui eu tenho alho picado 2 centímetros de alho cebola picada meia cebola e um pouquinho de bacon se você acaso não gostar uma dessas três temperas que você não coloca tá enquanto que tá refogando aqui eu vou falar para vocês sobre o meu purê a batatinha cozinhei amassei porque que ela tá tão amarela porque eu coloquei alçafrão sabia na verdade a gente cozinhou a batatinha na água com alçafrão isso isso e já tem sal tá para vocês suzinha batatinha com sal normal né aí tu amassa bem como você gosta outra coisa aqui eu tenho um pouquinho de queijo mussarela e creme de leite isso mesmo no meu purê não vai leite no lugar do leite vai o creme de leite mas para essa quantidade de batatinha vou colocar meia caixinha já vou mostrar pra você como é que vai ser a cheia você viram agora a cebola e o alho e o bacon já são recutados agora vou colocar a batatinha amassada o cheiro tá com mais delícia vou colocar queijo Então, moçarela, 50 gramas de queijo. Se você tem mais e gosta de mais, pode pôr, é a gosto. Meia caixinha, certinho. Agora você mistura bem. Quando eu amassei a patatinha, eu não coloquei gordura, tá? Só a gordura que eu tô fritando aqui. Os temperos. Isso mesmo. Então, no lugar do leite, eu coloquei o creme de leite. Se você gosta de calabresa, pode picar uma calabresa, um salame, que você pode colocar. Aproveita que você tá fazendo em casa, que você pode fazer conforme o teu gosto. Agora, tá pronto o meu purê. Acompanho com um molho, com uma carne, um arroz. Vocês não estão sentindo o cheiro, mas tá uma delícia.